Música Ô Stelio, você não quer me dar um mamão aqui não, mano? Aô cara, mano, eu não sei se tem pé de mamão aqui na fazenda, cara Você já olhou onde que tá pra me pegar pra você? Não sei não, cara, mas será que tem algum lugar aí, viu? Um mamãozinho agora com açúcar e abelhinha, não? Ah cara, eu vi falar aqui, tipo, como vitamina é muito bom, né? É bom Rapaz, eu tô dando um talento aqui no meu case, cara Que eu vou guardar ele, porque ele tá vindo no sol ali Coitadinho, né, cara? Caramba, mano, pensa no trator bruto que tá aqui Renan, eu acho que hoje tem uma coisa muito bacana pra gente fazer Que eu acho que a galera curte muito, hein? O que seria, mano? Fala aí pra nós aí, já desenvolve já Gastar dinheiro, né, mano? Comprar um cimento ali pra nós comprar uns rebocos, tá ligado? Uns rebocos? Mas tá precisando rebocar o que aí, homem? Ah, rebocar minha cara, né? Como sempre Mas não vai resolver não, viu? Ah, tem que resolver, mano, brincadeiras à parte, pessoal A gente vai comprar hoje os rebocos novos, hein? Pra gente puxar os grãos lá Que a gente colheu na última safra, né? Oi, bacana isso Vou guardar o casezão aqui, então A gente já vai lá, então Ô, topzera, mano Cara, a scanner tá no jeito Deixa eu ver se eu deixo elas ligadas ali pra nós sair Deixa eu deixar elas esquentadas Aí a galera vai se perguntar Por que que não puxa com o... Como que chama? Com o basculante? Eu acho que não é próprio, né, galera? O pessoal tá louco pra ver uns vetrinhos, os negócios Então hoje vai ser o dia Hoje vai ser o dia Ó, mas tem uma coisinha também que a gente pode pôr na scanner, hein? Por quê? Será que dá pra gente pôr hoje ou deixa pra quando a gente tiver uma condição melhor? Cara, eu acho que não é nem condição, mano Eu acho que tem que ter um foco só pra isso, mano Beleza, é porque a gente vai ter que mexer em toda a scanner, né? É, isso é verdade Cara, você tá patinando Nossa, achei que você tinha caído, cara Você tava patinando aqui, mas tá bom Não, pra mim, tava patinando era você, mas tá bom Eita, mas nosso farm de cada dia Rapaziada, vocês que estão colando Já vai deixando aquele likeão pra nós, tá ligado? Comente aí o que vocês estão achando E é isso, né, Renan? É aquela forçona máxima pra nós, mano Exatamente E o comentário de vocês aí também é bem comprido Você também tá? Como assim? Pô, onde você vai que você reboca? É verdade, mano Oh, meu Deus do céu, cara Como é? Será que nem chega aqui do relato? Não sei não, hein Eu tô meio largão Onde eu tô fazendo? Ele já não é se afundo aqui Girei demais Calma aí que o Renan Navarro é na situação, hein? Engato, Entra aí Aí foi Você tá no volante também, Aninha? Tô no volante, tô no volante Tô manobrando aqui, hein? É isso, galera Deixa o like, conta nós Pause o vídeo pra não esquecer Que a gente precisa muito de vocês E vai comentando o que vocês estão achando da série E dicas pra gente ir comprando aqui, né? De equipamentos Exatamente E convida rapazada aí E os amigos aí também Pra vir conferir o canal E acompanhar os conteúdos aí Que tá ficando bem bacana Eu tô gostando muito, Stelic A gente tá gravando só essa série aqui, mano Pelo menos a gente Tem um foco, tá ligado? Não fica só ir num lugar e outro, né? Cara, eu prefiro um gol, sabe? Golzinho Eu gosto de golzinho Ah, a gente não tá falando do carro não O carro é legal, né? Mas eu acho que eu prefiro um golzinho, cara Eu não sei Não vou nem comentar nada, não Não, é isso aí, rapazada O que a Renan falou é sério mesmo Tá ficando bacana Tô curtindo E esperamos que vocês estejam gostando Quanto nós estamos gostando, né? Olha aí, eu zoando, menino Como é que vai? Mano, o barulho dessa escala aqui, mano Tá muito bonito, vai, esse diretó É da hora, né, mano? Tá diretó E agora ela vai ficar mais qualificada Aí tem uns Jaguará que vai chegar É, compra o B3 maior que tem, rapazada A gente tá no mês 1513 Então a gente vai comprar O reboque que ela puxe Não adianta você colocar o negócio E os caras não puxam, tá? Se eu chegoará Então tinha a karma aí Que na hora que tiver que comprar as coisas Ela vai comprar Relaxa Não vai parar aqui não Exatamente Não adianta você querer pegar um Uma charrete E querer apurrar um elefante em cima Pra puxar Então vai quebrar Scania é bruto, né, galera? Mas tipo, cada equipamento Com o seu serviço, né? Seu tipo de reboque e tudo, tá ligado? Vai que ele põe um trinta metro na Scania Que aí vocês estão me quebrando, mano Nossa Olha o barulhão, filho Beleza? Tomou do jeito que você quer Porque eu acho que deve ter Vários tipos de customização, tá ligado? De lanterna, das coisas, tudo Beleza Vou comprar aqui então Ó, vamos fazer o seguinte Me fala qual que é aí Pelo menos pra eu não saber qual que é Pra não comprar errado Eu acho que o melhor reboque Eu acho que o melhor reboque pra comprar Pra Scania Vai ser o bitrem Graneleiro, mano Aquele que já tá montado Tem reboques? É, bitrem curto Nove eixos Graneleiro Tem o bitrem longo, né? Mas igual eu falei, tá ligado? Trinta metros pra Scania Cento e três Não vai rolar, galera Não adianta que não vai puxar, tá ligado? E vai ficar muito mentiroso É muito grande Ah, você vai pegar os sete eixos Então, o granuleiro, é isso? Não, vou pegar o nove eixo Nove? Beleza Isso, só que o nove eixo Tipo, não longo, tá ligado? Aquele que tá com a preta lá na capa Tá, tá Eu vi que bitrem curto Nove eixos Graneleiro É isso daqui, né? Claro, vou pegar ele na categoria Maior que tempo Ele ficar altão também, né? Ficar bonito Desse jeito aqui, galera Já é meio pesadinho pra Scania, tá? Não pense que é pouca coisa não Que é muito mais Eu acho que isso aqui Ela puxa sim Você vai pôr com Trinta e oito mil litros? É isso? É Vou colocar o MyTal Speed, né? Pra ficar, tipo, igual da frente Pra ficar combinando Atrás não precisa de pneu borrachudo, né, mano? Então tá suave Não, não Não, não É meio curto, não Vou pôr um longo Desse jeito da roda Mano, eu não vou pôr Não vou pôr rodoar, não, mano Eu não vou colocar Porque é isso que ele não tem, né, mano? Então Se ela tivesse, eu colocaria Pra ficar combinando Eu vou pôr foguinho Com certeza, né, rapaziada Vamos ver a lanterna dela aqui Essa daqui é bonita, hein? Meia barra Mano, eu acho que eu vou pôr Essa meia barra aqui, viu? Cara, eu gosto do design da Randa, mano Acho que eu vou deixar Randa lá atrás mesmo Minha R A minha scanner é um azulzão, né, cara? Eu acho que eu vou deixar Há 70 anos Só que laranja, mano Laranjona? Deixa eu ver como é que fica Depois eu troco A edição modelo Linha R E o R, cara Agora eu vou meter um foscão aqui Tá ligado? Agora eu não lembro Qual que é o azul Que tá na minha scanner Vou deixar preto Como eu não lembro Qual azul que tá na scanner Eu vou deixar preto, tá, galera? Depois eu tento trocar Tipo, procurar certinho Qual que é Assim vai ficar legal, mano Chapa nenhum Pneu continental Vou deixar continental normal Continental, né? É Mano, eu acho que vai combinar Bastante com a escanebranca, mano Cara, eu vou comprar do jeito Que tá aqui Depois eu customizo, tá ligado, rapaziada? Não sei como é que vai ficar agora, mano Aí depois a gente customiza Tem como trocar a cor Pronto Sua seleção está sendo adquirida Mas, né? Cadê? Bora Bora farming Deixa eu conferir Se você tem permissão Porque da última vez você tinha, né? Ah, você tem sim A minha Sua seleção está sendo adquirida Mas não vai, né? Será que eu tenho que tirar a minha daqui Pra estar certo? Acho que não Porque tem espaço Não sei, mano Travou aqui infinitamente O Farm Simulator Nosso de cada dia Cara, não é possível Ficar travado pra você ir? Ah, não, cara Não acredito que vai dar B.O. Depois não, mano Ai, galera Cês tá vendo O que a gente passa aí, ó Nosso de cada dia? Eu tirei 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 Permissão pra comprar Os maquinários Ali, né? Acho que o dono da loja Meio que barrou ele Mas comprou no mano Tá lá o rebocão do Renan, né? Tá lá, galera Isso daqui é o nosso novo reboque Da Esquena 113 Ô, Estelio Eu acho que não passou Foi o meu cartão, viu? Eu tô achando que a Carol Estourou o limite do meu cartão Viu, homem? Eita, nós aí Meio complicado, hein, mano? Tem que conversar Boaqui com a Carol Porque tá louco, ué? Tem que sobrar um dinheirinho Pra você comprar os maquinários, né? Mas vambora, né? Eita, Estelio Vamos engatar aqui Então o nosso 143 ali, mano Que eu acho que vai ficar bonito, hein? Ô, topzera, mano Na verdade Essa é uma 113, tá? É uma 113 Exatamente Foi errado É, sim Vamos engatar Já vamos pra fazenda Que vai ter muito serviço Pra ela já, tá, rapaziada? De início, sim, mano Não vejo a hora de testar E saber se ela vai aguentar Esse zeboque, né? É, vamos ver aqui, rapaziada Aí, ó É, pitrezinha assim, mano Acho que tem que ter bastante, cara Né, a 103 Acho que ela até puxa Que boa Bora Olha Ficou bonitona, hein? É um bitrezinho Porém, ele é alto, né, mano? Sim, mano Comprei arqueado ainda Daquele jeito, mano Vamos ver como é que vai ser aqui Vambora, então? Bora, boa Acabou o acelerante aqui, mano Eita, pega Deu uma cortada aqui, hein? Rapaziada Eita Tô de volta Opa Você tá bom? Tô, tô bom Deu uma travada aqui Não sei se foi a minha ou a tua Mas estamos de volta Até quase fomos, viu? Complicado, viu, mano? Desse jeito não tem jeito Achei que ia ter que dar mais um corte, galera Pô, é complicado Vambora User disconnected from your channel Nossa, mano Tem uma faixa branca Do nada No meio do meu vidro Aqui dentro da scanner Faixa branca? É No vidro Tem? Olha pelo lado de fora Pra você ver Isso, cara Pior que tem mesmo Não tem como tirar isso, não? Cara, acho que sim, mano Eu vou dar uma olhada Depois disso daí, mano Porque eu curto bastante De ver a frente da scanner, mano É muito bonita A frente da scanner Quadradona, mano Ah, você fala O capuzão dela, né? É Cara, eu também Costumo gostar De olhar os capuzões, mano Beleza Tranquilo O que, velho? Achei mais bonitão, mano Os bicão Dos caminhões, pô Tem, sim Eu compreendo, viu? Eu compreendo Cara, capuzão de carro Tem alguns que é bonito também, né? Capuzão de fusca É legal Sim, também É top, pô É, depende Tem uns também Uns capuzão de uno, né? Capuzão de uno? É, tudo esfolado, né? Tudo arregaçado É complicado, né? Tem de combos Será que tem de combos também? Aquele zoom de firma Que a rapaziada não cuida, sabe? Entendeu, entendeu? Mas, rapaziada Estamos chegando Para fazer, então Já vai comentando aí Se vocês acham Que a scanner vai dar conta E, para falar bem sincero, mano Nem eu, nem o Renan Sabe onde a scanner vai vender Porque é a primeira vez Que a gente vai vender Nesse mapa também, né? Ah, gente Pode ser que a gente Fique perdido Pode ser, mano A chance de ficar perdido É muito grande Ah, vai ser uma carga cheia Tá ligado, rapaziada? Tem bastante feijão Para a gente carregar, mano Então vamos chegar ali, então Já vamos começar O carregamento Daqui a pouquinho, né? São 6 horas da manhã E até umas 7 horas 8 horas Tá com tudo carregado E pronto Para fazer a venda, hein? Pô, tá bem cedo Você foi ver, pô Então O Flumin Tá acordando cedo, cara É porque demora, né, mano? Até encher tudo Depois se lanar de volta Entendeu? Então dá um trabalhinho, mano É isso aí Aí, ó Chegamos, olha Estamos Estamos montados agora Nos granelheiros, rapaziada Você tá louco, ó Bonitão, hein? Bom topzera, hein, mano? Para a gente puxar o granel As cargas da fazenda Por enquanto Vai ser muito top, velho, galera É igual eu falei para vocês, tá ligado? Eu sei que muitos de vocês Vai ficar meio que pistolão aí Querendo que comprasse os 30 metros Mas Presta a escane agora Não rola, tá, galera? Mas a gente vai comprar lá para frente Olha aí, ó Olha aí que bonito Que ficou, galera Dando uma voltinha aqui Para vocês verem, ó A do espelho ali também Amarelo na lona, ó Ficou bonito Combinado também No estilo É amarelo, é amarelo Pra mim também é amarelado Mas tá bom Estou todo autônico aqui Viu, Stélio? Aí, galera Ficou bonito, hein? Então é isso aí, rapaziadinha Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Deixa o canal aí Campanais Você que é novo aqui no canal Se inscreva Tem um vídeo todos os dias Às 11 horas da manhã E lembrando, galera A gente esqueceu do comentário No começo do vídeo E ainda, Stélio Não sei se todo mundo vai ver Mas é a colheita do feijão, galera A gente acabou Foi em live lá na roxinha, tá? Então quem quiser seguir as lives É lá que a gente faz, tá? Tamo junto Fica com Deus Falou Fui E aí E aí E aí